A nossa mensagem é que não só acreditamos que Portugal tem futuro, mas acima de tudo que só terá futuro com uma nova política e com um novo governo. Para isso implica eleições e para isso implica também a continuação do protesto e indignação a parte das propostas alternativas que apresentamos para resolver os problemas. Aliás, nós o que verificamos é que as três grandes questões que estiveram na origem de um primeiro de maio, salários, horários e emprego, continuam na ordem do dia. Porquê? Porque há claramente aqui um retrocesso social e civilizacional que ocorre das políticas neoliberais que têm sido desenvolvidas há uma série de anos desta par e que agora estão a ser acentuadas pelo muito verde e, neste caso, também pelo memorando da Troika. É caso para dizer que o memorando da Troika, que no registro, vai acabar, os três da Troika vão sair, mas deixam cá 15 que são os do governo que vão continuar a política troicana. Ontem os portugueses ficaram a saber que ao contrário do que o governo tinha prometido, primeiro-ministro, vários ministros tinham prometido, os impostos não vão descer, vão subir e o rendimento de quem trabalha ou de quem trabalhou não vai subir, mas vai continuar a crescer. E, portanto, há uma redobrada razão para continuar a lutar, para insistir na luta, no protesto, até demitir este governo. Essa é a única forma de acabar com a política de austeridade. A política de austeridade tem agravado todos os problemas do país e das pessoas, ele tem resolvido um só problema, a economia não está melhor, a situação das pessoas não está melhor, serviços sociais, serviços públicos não estão melhor e, portanto, é preciso mudar de política. É isso que nós temos de propor e vamos continuar a propor e esta multidão, estes milhares e milhares de pessoas, não só em Lisboa, mas em outras cidades do país, deixem hoje à rua, dizem ao governo, vão-se embora, chega de austeridade, queremos outra política. Hoje é o dia também de lutar por quem não tem trabalho, não é só pelos trabalhadores e pelos direitos de quem trabalha, é de lutar por quem quer trabalhar, por quem precisa de emprego para ter uma vida com o mínimo de dignidade. O dia do trabalhador é também em nome daqueles que já trabalharam e que perderam o seu emprego através da política de austeridade.